O PENSAMENTO DO CINEASTA O PENSAMENTO DO CINEASTA JÁ DESENVOLVEU. O rigor de Bresson e a clareza de sua visão tornam, possivelmente, também o realizador em cuja obra, teoria e prática se articulam melhor do que em qualquer outra. Bresson não fazia cinema, ele fazia cinematógrafo, porque ele se opunha ao cinema, porque ele rejeitava as influências externas que o cinema sofria, que entravam no caminho da expressão do real. Bresson parte dessa busca pelo real, da busca pela verdade, pelo indizível, que vai ser expressado, que vai ser deduzido daquilo que é visível para a câmera, daquela própria natureza que a câmera é capaz de captar e que só tem sentido articulada na obra, no contexto da montagem. Vamos falar sobre tudo isso com calma. Eu vou começar fazendo uma breve introdução à vida e obra do Bresson, esse cineasta que fez, se não me engano, 13 longas metragens e, como eu falei, desenvolveu um estilo, um rigor muito próprio e muito admirado também por várias gerações do cinema, sobretudo a geração da novel Vague. Godard, famosamente, falou que Bresson é o cinema francês, assim como Dostoiévski é o romance russo, e Mozart a música alemã. Ele não desenvolveu um corpo teórico muito vasto, na verdade, todo o seu pensamento está articulado num pequeno livro de pouco mais de 100 páginas chamado Notas sobre o Cinematógrafo, que ele escreveu ao longo de vários anos da sua prática. E é extraordinário. Aqui na descrição tem um link para você comprar esse livro que é fundamental na minha biblioteca e sempre que eu vou fazer um filme, como agora, por exemplo, que eu vou gravar no mês de julho. Eu dou uma olhada nessas notas porque sempre tem algo a me ajudar e não é um livro que você lê uma vez e acabou, é um livro para você ler ao longo da vida em seu contato com o cinema. Então, se você quiser garantir o seu para a sua biblioteca, acesse aqui embaixo esse link e você também vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão. Eu vou só ler, antes de entrar no livro, dois parágrafos que eu escrevi que vão nos situar melhor no território de Notas sobre o Cinematógrafo. E, além disso, um breve resumo da vida e da obra de Bresson, que eu também preparei. Bresson dizia, Foram as outras artes que me ensinaram a escrever. E, para Bresson, essa escrita cinematográfica é muito diferente do que é feito na maioria dos filmes, que se amparam demais, segundo ele, no teatro e na literatura. Por isso ele se opõe ao cinema e defende o cinematógrafo. Por isso ele não trabalha com atores e sim com modelos. Bresson dizia para seus modelos, ou, no livro, ele diz que um realizador poderia dizer para seus modelos, Eu vou te criar como você é. O cinematógrafo não é a arte do ator, é da câmera, imagem, som e montagem. Os modelos de Bresson dão as falas mecanicamente, com uma expressão esvaziada. Assim, a câmera pode recriar o real. É um encontro. Um encontro com um inesperado, secretamente esperado pelo cineasta. Ok. Agora sobre a vida e a obra de Bresson. Francês, nascido em 1901, Bresson queria ser pintor antes de cineasta. Nos anos 30, ele fez trabalhos como roteiristas e dirigiu um curta-metragem de comédia, Affaire Publique. Passou mais de um ano como um prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial e, em 1943, estreou o seu primeiro longa, Anjos do Pecado. Em 1945, lança As Damas do Bois de Bolonha e, em 1951, sua famosa adaptação de Bernanos, O Diário de um Pároco de Aldeia, ou O Diário de um Padre, filme no qual já podemos ver o estilo de Bresson mais desenvolvido. Em seguida, ele vai se aprofundar e aperfeiçoar o seu estilo nos filmes Um Condenado à Morte Escapou, Pickpocket, Joanna Dark, A Grande Testemunha e Mochette. Ao mesmo tempo que escreve o Notas sobre o cinematógrafo, como eu falei, ao longo desses anos, desde 1950. Ele até separa em duas sessões de notas, das mais antigas às mais recentes. A partir de 1969, com Uma Mulher Delicada, Bresson entra em sua fase final, mais niilista, com O Diabo, Provavelmente, e O Dinheiro, o seu último filme, pelo qual ele, por sinal, dividiu o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes com Andrei Tarkovsky, que lá exibia nostalgia. E esse prêmio foi entregue por Orson Welles. Os três estiveram ao mesmo tempo no palco nesse dia histórico. E o Tarkovsky é o assunto da nossa próxima e última aula do curso. Então, se você não conferiu as outras, já aproveita para assistir todas. Então, essa aqui é a obra recentemente publicada no Brasil, não tem tanto tempo. É a primeira publicação, se eu não me engano, na época que eu estava na faculdade, eu procurava e não encontrava. Só encontrava em inglês e de fora do Brasil. Então, finalmente, a gente tem isso por aqui. E essa edição ficou muito legal. Eu vou ler... Tem também prefácio e pós-fácio com comentadores falando sobre o Bresson, ilustração de alguns filmes. Eu vou ler algumas notas minhas antes de entrar nas notas do cinematógrafo, que, junto com esse breve resumo aqui que eu preparei, vão ajudar também a poder dissecá-las melhor. Cada nota, você vai ver que é uma coisa muito simples, muito pequena, compacta, mas também, ao mesmo tempo, densa e profunda, cheia de significado. Bom, então, ele tem... Basicamente, esses eu acho que são os principais eixos, né? O esvaziamento, criar com meios totalmente cinematográficos, ou 100% cinematográficos, deixar a câmera trabalhar, então, se opor a toda essa dramaticidade, a Hector's Studio, Star System, etc. Criar os modelos como eles são, como eu falei, né? Terceiro ponto aqui. Modelos e não atores, eles estão sempre... Você vai ver em filmes, nos filmes deles, fica muito evidente, parece que tem um automatismo na forma como os atores, os modelos, são representados, porque... Ele quer o real, então, é como se ele pegasse a pessoa em sua essência e colocasse ali para o cinematógrafo capturar. E a pessoa, ela... Quando ela atua, ela está fugindo do real, ela está acrescentando alguma coisa artificial. Então, quando ela só diz mecanicamente as falas, ela está mais próxima do real, segundo Bresson. E aí, ele vai costurando o filme com isso, com... Os planos são sempre... dotados de sentido só em relação ao todo. As falas... mecânicas, elas ganham um sentido e ganham uma coerência e um realismo bressoniano no contexto da montagem. Você matou o por quê? Se você matou, é para algo. É uma razão. Isso me fez divertir. Eu não tenho quase nada emportado. E, de fato, eu tudo gasto. Eu me lembro todos os detalhes. Eu não tenho nada. Eu estou com todo o somente na porta. Ela tentou de pegar o couteau. O meu corpo me fez horror. Você não está voltando para tentar levar a vida? Eu não sou não. Eu não vou. Eu não vou. Se eu era Deus, se eu não era que de mim, eu vou. Eu vou. Eu vou. Estes tranquilos. É a minha sônia e meu irmão, os pais do ptis, que vêm se coucher de l'autre côté por outra porta. D'habitude, eu fico à comer à midi também. Eu também tenho uma sônia, mas não vem todos os dias. Ela tem uma chão em cima. Você é de braves pessoas. Eu sei que você não me dê-não. É a montagem que confere beleza e emoção às imagens e ao som. A fragmentação também é muito importante. Eu fiz até aqui, muito mal, alguns planos. Você vai ver muito isso no Pickpocket, por exemplo. Aquela primeira cena do roubo na corrida de cavalo, se não me engano. E ao longo do filme todo, e também em outros filmes do Bresson, a gente vê isso aqui, as pessoas fragmentadas em diferentes planos, e você deduz o todo a partir dos detalhes. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Fragmentar o objeto para não cair na representação do objeto. Fragmentar como o encontro do inesperado secretamente esperado por você. Esse é um ponto muito importante. Ele só usa essa palavra aqui uma vez no livro, mas talvez seja o cerne de toda a sua intenção artística. O Jacques Omon, no seu livro As Teorias dos Cineastas, vai frisar muito esse encontro. E eu vou, no final dessa aula, apresentar para vocês alguns comentários dele sobre o Bresson. Mas, então, é ir ao encontro desse real, desse indizível, desse transcendente, digamos assim. Mesmo que não exista uma verdade ou uma entidade criadora do mundo e que dê respostas e que seja, sabe, como, sei lá, um deus, um absoluto. O Bresson ainda assim empreende esse projeto, porque, mesmo que o mundo seja desprovido de sentido, então a verdade do mundo sem sentido vai ser capturada pelo cinematógrafo. E, nesse sentido, é também uma transcendência. Então, é uma tradução do invisível, ou do indizível, ou do inefável, algo que está além, que vai ser acessado por intermitências e clarões através da arte do cinematógrafo, que é o título dessa aula. Ele falava também, construa o seu cinema sobre o branco, o silêncio e a imobilidade. Então, é sempre uma economia de recursos. É um... Eu não gosto da palavra minimalismo para se referir ao Bresson, mas é esse esvaziamento, é essa economia. Tem uma nota aqui que é esvaziar a lagoa para pegar os peixes. Então, é por aí. A alternância entre o ouvir e o olhar do espectador. Ele também enfatiza muito o uso do som. Ele diz que o olho é preguiçoso, porque ele está acostumado a só receber. O ouvido, ele cria, ele busca, ele imagina. Então, isso é muito interessante, né? Ele até gostava de testar os seus modelos pela voz, pelo som, não tanto pela imagem, pela aparência. Vamos, então, entrar nas notas sobre o cinematógrafo. Antes, eu só te convido a se inscrever no canal e deixar a sua curtida nesse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a ele. E também, se você está acompanhando esse curso e gostando, divulgue o curso, compartilhe com amigos interessados, estudantes de cinema. Qualquer pessoa que você acha que possa se interessar por esse conteúdo, envie para ela, porque já vai estar ajudando a dar visibilidade ao curso. Então, vamos lá. Eu vou ler algumas notas que eu separei para a aula, mas todas são muito boas, assim. É impressionante a capacidade de síntese que ele tem e a profundidade filosófica que essas breves frases conseguem comunicar. Ser, entre parênteses, modelos, em vez de parecer, entre parênteses, atores. Enquanto os atores parecem, os modelos são. Modelos, movimento de fora para dentro. Atores, movimento de dentro para fora. O importante não é o que eles me mostram, mas o que eles escondem de mim. E, sobretudo, o que eles não suspeitam que está lá dentro deles. O teatro fotografado ou cinema quer que um cineasta ou diretor faça atores representarem e fotografe esses atores representando. Em seguida, que ele alinhe as imagens. Teatro bastardo ao qual falta o que faz o teatro. Presença material de atores vivos. Ação direta do público sobre os atores. Nada é mais falso num filme do que esse tom natural do teatro copiando a vida e calcado em sentimentos estudados. Um ataque ao realismo americano, por exemplo, da Actors Studios, herdeiro de Konstantin Stanislavski, que estava falando de teatro. Então, trazer isso para o cinema não é tão simples assim, de acordo com o Bresson. Não há casamento do teatro com o cinematógrafo sem o extermínio dos dois. Filme de cinematógrafo em que a expressão é obtida pelas relações de imagens e sons. E não por uma mímica, gestos e entonação de voz, de atores ou de não atores, que não analisa nem explica, que recompõe. Da escolha dos modelos. Sua voz me desenha sua boca, seus olhos, seu rosto. Me faz seu retrato inteiro, externo e interno. Melhor do que se ele estivesse na minha frente. A melhor decifração obtida pelo ouvido apenas. A seus modelos. Não pensem o que vocês dizem. Não pensem o que vocês fazem. E também, não pensem no que vocês dizem. Não pensem no que vocês fazem. É interessante que os modelos do Bresson, eles não eram atores famosos, obviamente. E alguns depois seguiram carreira de atores. Mas imagina um ator famoso assim, e trabalhar com o Bresson, e alguém assim de Hollywood, e ser pedido para só não fazer nada. Talvez se admira o trabalho de um diretor como esse, com certeza vai se submeter a esse processo. Mas é basicamente um uso quase como um objeto mesmo. Porque o esforço que a pessoa vai fazer na sua representação é mínimo. É o de não fazer nada. É de ser e falar mecanicamente. A câmera que cria. Opor ao relevo do teatro a superfície lisa do cinematógrafo. Da música. É preciso que os ruídos se tornem música. Isso é importante também. Bresson, quando ele usa a música, é sempre num ponto muito chave, muito avassalador, numa descarga emocional muito forte e arrebatadora. como no fim do pickpocket, como em O Condenado à Morte Escapou, também no fim, quando o prisioneiro consegue sair da prisão. Nunca é pra acrescentar à atmosfera de cenas ordinárias. Ele nunca faz isso. A música de ambiente no cinema do Bresson, no cinematógrafo, são os próprios ruídos, são os sons. Os sons mais banais e insignificantes do cotidiano. Ele torna isso música. E aí o o o E aí E aí A gente pode brincar que O burro desse filme, a grande testemunha É o modelo bressoniano por excelência Porque ele não está atuando O animal Só é na frente da câmera Ele não tem pudor nenhum Um burro não tem Nada que vá Tentar se ocultar Tentar se revestir De adornos e enfeites e expressividades E tudo aquilo que o Bresson rejeita Não, ele vai só ser Assim como os modelos Bressonianos E isso é muito interessante Como que esse filme Tem vários momentos com o burro Que é a gente que preenche Que ele é testemunha de várias coisas E a gente que preenche Emoções nele Em vários close-ups do burro A gente que O espectador que coloca Sentimento E Algum ponto de vista ali Digamos assim Isso é muito interessante Esse efeito Que essas cenas causam E por sinal Vocês devem lembrar Da minha aula do Vertov Eu acho que foi na do Vertov A segunda desse curso Que eu trouxe o Kuleshov O experimento Kuleshov Que eu acho que foi quem Quando isso começou Assim Que o Bresson bebe muito dessa fonte Ainda que talvez Não tão diretamente Que é de Esse experimento De colocar A pessoa Inexpressiva E montar Com diferentes Segundos Planos Diferentes outros planos São três planos Objeto Pessoa Objeto Ou então Pessoa Objeto Pessoa Não lembro E aí É o espectador Que deduz A A opinião O sentimento Da pessoa A partir Dessa montagem E é o que o Bresson Faz o tempo todo Filmagem Nada no esperado Que não seja secretamente Esperado por você Sobre essa questão da música O Paul Schrader O cineasta americano Ele tem um livro chamado Transcendental Style Em Film Que eu pretendo trazer para o canal Esse ainda nem tem em português Mas no futuro eu pretendo trazer Eu próprio vou traduzir para algumas partes Para poder apresentá-lo aqui Que eu acho que é uma análise muito interessante Do Bresson Do Dreyer Do Dreyer E do Ozu Cineasta japonês E ele fala Desse estilo Transcendente Que quando o Bresson Coloca a música É uma coisa tão diferente Tão discrepante De todo o resto do filme Que ele opera Uma transcendência Que a gente consegue Ser comovido Pela potência Pela irrupção Dessa força emotiva Que ele descarrega No clímax dos filmes E como todo o resto do filme É completamente silencioso É uma coisa muito forte Muito mais forte Do que usar a música O tempo todo O Schrader chegou a mandar Esse livro para o Bresson E o Bresson gostou O Bresson Ele era um pouco mais fechado Talvez meio ranzinza Se você ver algumas entrevistas Mas Isso é muito interessante Nada De valor absoluto De uma imagem Imagens e sons Só terão valor e força Na utilização A qual você os destina E o Schrader lançou Recentemente Eu acho que em 2018 É um filme Que homenageia Bastante o Bresson Que é o First Reformed O Fé Corrompida Com Ethan Hawke Eu analisei aqui no canal E ele incorpora bastante Do estilo do Bresson É uma homenagem A esse tipo de cinema Que ele admira tanto Também ao Luz de Inverno Do Bergman Eu vou colocar aqui A minha análise Desse filme Que está no Netflix Você pode conferir Se você tiver Vou colocar aqui em cima No card Outro filme Dessa vez Um filme mais antigo E brasileiro Que eu sempre falo Com referência Ao estilo do Bresson É o Padre e a Moça Do Joaquim Pedro de Andrade Que é muito parecido O resultado que ele consegue E os temas também Que o filme aborda E é um filme Fantástico Para mim É o melhor filme brasileiro Também analisei aqui E o filme está no YouTube É só pesquisar O Padre e a Moça E a minha análise Eu vou colocar aqui em cima Também no card E na descrição Então continuando Impossibilidade de expressar Intensamente alguma coisa Pelos meios conjugados De duas artes É uma ou outra Não filmar para ilustrar Uma tese Nem para mostrar Homens e mulheres Limitados a seu aspecto exterior Mas para descobrir A matéria da qual eles são feitos Atingir esse coração Do coração Que não se deixa captar Nem pela poesia Nem pela filosofia Nem pela dramaturgia Imagens e sons Como pessoas Que se encontram Ao longo de um caminho E não podem mais se separar Cara, isso é fantástico Esse livro é indispensável Para mim Para a cabeceira De um diretor É uma coisa Muito linda Muito inspiradora E muito profunda Se um som É o complemento Obrigatório de uma imagem Dar preferência Seja o som Seja a imagem Em igualdade Eles se prejudicam Ou se matam Como se diz das cores Imagem e som Não devem Se ajudar mutuamente Mas que Eles trabalhem Cada um A sua vez Numa espécie De revezamento Nada mais deselegante E mais ineficaz Que uma arte Concebida Dentro da forma de outra Ele insiste bastante nisso Para seus modelos Não se deve interpretar Nenhum outro Nem a si mesmo Não se deve interpretar Ninguém O que enobrece Um ator no palco Pode na tela Torná-lo vulgar Prática de uma arte Na forma de outra Modelos O que eles perdem Em relevo aparente Durante a filmagem Ganham em profundidade E em verdade Na tela São as partes Mais planas E as mais pálidas Que finalmente Tem mais vida Traduzir O vento Invisível Através da água Que ele esculpe Passando Ok pessoal Essas foram As notas De 50 A 58 Agora Tem uma outra Sessão do livro Que é Outras notas Que são Notas de 60 A 74 E eu vou ler Algumas delas E comentar agora A beleza De seu filme Não estará Nas imagens Entre parênteses Cartão Postalismo Mas no inefável Que delas Emanará Quantos filmes Ou séries Fazem Esse cartão Postalismo Tentando deixar Tudo com Uma aparência Meio turística Isso é o oposto Do que A arte Do cinema Pede De você Ir a esse encontro Nesse sentido Bresson Ele Comunica muito Comigo Assim Esse Menos é mais Sabe Enfim O futuro Do cinematógrafo Pertence A uma raça Nova De jovens Solitários Que filmarão Com seu último Centavo E sem deixar Enganar Pelas rotinas Materiais Do ofício Enfim Admire Sem limites A simplicidade E a modéstia Dos grandes Artistas De outrora Expostos Ao desprezo Da nobreza Cineasta Como se fosse Um Peregrino Espiritual Alguém que está Numa jornada Completamente Solitária E talvez Não tanto Recompensadora Do ponto de vista Material A menos que você Se corrompa Muito facilmente Para os filmes De cartão Postalismo Ainda mais Hoje em dia Que a gente Produz Tanta coisa Que tem Cada vez Mais produções O tempo Todo E a média Tende a ser Talvez Mais medíocre Do que jamais Foi Eu sonhei Com meu filme Se fazendo Pouco a pouco Sob olhar Como uma tela De pintor Eternamente fresca Essa aqui É muito boa Prefira O que lhe sopra A intuição Em vez do que Você fez E refez Dez vezes Na sua cabeça Isso é incrível Quando você Está no set Por exemplo E diante De algo Completamente Inesperado Secretamente Esperado Por você Você Tem que estar Disposto A abandonar Tudo aquilo Que você Tinha planejado E seguir O que lhe sopra A intuição Construa Seu filme Sobre o branco Sobre o silêncio E sobre a imobilidade Quantos filmes Remendados Pela música Inunda-se Um filme de música Impede-se De ver Que não há nada Nessas imagens O que é Diante do real Esse trabalho Intermediário Da imaginação Ser escrupuloso Rejeitar Tudo Que do real Não se torna Verdadeiro A horrível Realidade Do falso Adivinhação Esse nome Como não Associá-lo As duas máquinas Sublimes Que eu utilizo Para trabalhar Câmera e gravador Levem-me para longe Da inteligência Que complica tudo Essa é a última nota Agora Eu vou exibir Uma cena do filme O Condenado à Morte Escapou No começo do filme E eu quero que vocês Prestem atenção Em tudo isso Que a gente viu Tentem observar Por exemplo Como que ele vai Costurar essa montagem E mesmo Você vai ver Que tem um plano sequência Muito sutil Dentro do carro Mas esse plano sequência É a montagem Isso não trai Isso que ele está Defendendo aqui Ele está na mão Depois ele está no rosto Depois ele está na mão Da outra pessoa E é como se fosse o corte Não tem nada de mirabolante Nada de adorno Extravagante Que ele coloca Na montagem É uma história Muito simples Que ele até diz Eu quero contar essa história Sem adornos Sem enfeites E reparem também No esvaziamento Em como que ele trabalha Os corpos Desses modelos Reparem no silêncio Na imobilidade Em como que A tensão da cena Se mantém Em como que Talvez Tenha até uma potência Mais forte Do que se eles Ficassem ali no carro Ah Sabe Todos Todos expressivos Então vamos lá Assistam agora O começo De um condenado A morte Escapou Tchau 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 Agora vamos falar um pouco Sobre essa noção Do encontro Que sequer É um conceito No Bresson São as notas Sobre o cinematógrafo Sobre o ofício Do cineasta Ele não faz Uma teoria Em cima disso Mas o Jack Elmon Não faz uma teoria Sistemática Assim Um tratado Em cima disso São puras notas Práticas Que às vezes Acaba sendo ainda Mais rico E mais profundo Mas o Jack Elmon Esse teórico Que a gente está usando Aqui no curso Como bibliografia Ele faz alguns comentários Bem interessantes Sobre esse encontro Do Bresson Eu vou ler E comentar Aqui Por que essa preocupação Que tanto se impõe Ao espírito Em todo o texto Do Notas De se afastar Da dramaticidade Do verossímil Do jogo mimético E naturalista Essencialmente Porque o cinematógrafo É uma arte paradoxal Fundamentada Na apreensão Das aparências Tem Uma única meta A verdade É o axioma central De toda a teoria De Bresson Axioma Tanto mais notável Quanto dá um sentido Vigoroso A seus termos Por verdade Convém entender Não uma verdade social Que decorre De um programa De verdade Historicamente variável Porém Mais cruamente A verdade Atribuída ao real E apenas a ele É evidente Que Bresson Sabe que o mundo Não é dotado De um sentido E até que Sua verdade Talvez seja Que ele não tem Um sentido Isso é patente Em O Diabo Provavelmente De 1977 Também sabe Que não é possível Conhecer a verdade Do real Diretamente Porque ela Não tem garantia Nem significante Mas acha Que é possível Percebê-la Mesmo que com dificuldade E fugidiamente Por clarões E intermitência São essas Intermitências Da apercepção Da verdade Do real Que Bresson Chama de encontro Cujo conceito Ele propõe Filmar É ir a um encontro Nada no inesperado Que não seja esperado Secretamente por você No inesperado Que a filmagem Me oferece E que se deve Principalmente Ao que os atores Que não desempenham Um papel Que não se amoldam A uma imagem Fabricada de antemão Vão me oferecer A algo que espero Um clarão De verdade Sobre o real Vê-se por que A definição Do cinema De Bresson É tão particular Se deve aí Haver um encontro Haver encontro Se deve aí Haver encontro É porque Há algo A ser encontrado Portanto É preciso filmar De maneira que Não seja um personagem Um roteiro Um escrito Que fale Mais o real É muito interessante Como que Bresson vê Na arte do cinematógrafo Mais ou menos A mesma coisa Que por exemplo Os filósofos Do romantismo alemão Como Schelling Viam No romance Na poesia Essa capacidade De tangenciar O absoluto Schelling dizia Que há um sentido Infinito Para a arte Enquanto O tratado A teoria filosófica Delimita A obra de arte É uma abertura Ela dá a pensar Como dizia Kant Na sua estética E Essa abordagem Que o Bresson faz Com o cinema Ou o cinematógrafo É muito semelhante Nesse sentido Agora A gente pode pensar Também É Em que medida Esse real Que ele busca É Se encontra Por sua vez Com um realismo Mesmo Porque Por exemplo Esse pessoal Da Actors Studio Do cinema americano Que ele vai criticar Eles também Encontram alguma Verdade Por caminhos Falsos Mas Em uma cena Por exemplo Que pede Um pouco mais De emotividade Eu não sei O quão verdadeiro O Bresson está sendo Colocando Os seus Modelos Sempre Apáticos Mecânicos E Automatizados Então Isso é algo Para se pensar Talvez Exista um caminho Do meio Um caminho Do meio Que seja mais Interessante Em termos De Dramaturgia Cinematográfica Que aí Não é exatamente O que o Bresson Está buscando Porque Eu acho que O Bresson Ele é muito Ciente Do quanto Esse seu Realismo Tem um Caráter Muito Estritamente Singular E como Que ele Nem sempre Vai Espelhar Situações Da vida E vai Em vez disso Apresentar Uma realidade Diferente Onde as pessoas Só são Sem Muita expressividade Sabe Quando a gente Assiste a um filme Do Bresson Em uns Isso funciona melhor Em outros Menos Em um Condenado A morte Escapou Funciona Perfeitamente Porque a gente Está falando De prisioneiros De guerra Um filme Que se passa Dentro de uma prisão Ninguém Ali vai ficar Sorrindo Mas Em outros Filmes Eu não sei O quanto Talvez Fosse interessante Partir do Bresson Com Uma abertura Um pouco maior Para A expressividade Mas aí É claro Que a gente Está indo Contra toda A sua proposta Que como eu disse É um realismo Muito singular Que é de não Contaminar o cinema Digamos assim Com recursos Do teatro E etc Vamos ler mais um pouco Das considerações Do Omon O encontro Só acontece No cinematógrafo Porque este é um trabalho Uma escrita Aí reside Todo o paradoxo A arte do cinematógrafo É escrever Mas para que o real Se manifeste Portanto Submetendo sua escrita A uma possibilidade De verdade Como saber Que esse encontro Efetivamente acontece A não ser que se tenha Alguma crença forte A única resposta É a intuição O trabalho do cineasta Consiste em provocar Em identificar E em comunicar O encontro Quando dá filmagem Captura cinematográfica O cineasta Está a uma posição dupla E contraditória É todo A atenção E todo O retraimento Deve deixar algo A de vir Não importa o que Qualquer coisa Mais singular E ao mesmo tempo Ele é o fomentador Desse advento Que não aconteceria Sem ele Ele faz Uma relação Também com A fenomenologia E como que A abordagem de Bresson Com a arte É semelhante A escritos De autores Da fenomenologia Como Heidegger E Merleau-Ponty Compartilha com eles Uma definição Da arte Como manifestação Da verdade do ente Não de um ente particular Mas de uma presença Comum das coisas A obra da arte É o que fornece O rosto A figura As coisas E aos homens A visão sobre si mesmos Por tanto tempo Quanto a obra For de fato obra O critério do encontro Do real E de sua verdade É portanto Ainda e sempre A obra E unicamente A obra É inegável também O caráter religioso Da obra de Bresson Mesmo com essa Atitude mais Existencialista Digamos assim Essa coisa Não tão Essa fé muito inquieta Talvez mais Kierkegaardiana É Nesse sentido Que Reconhece O paradoxo Que reconhece Todos esses problemas Existenciais Que vão ser tematizados Na filosofia existencial E isso vai se refletir Bastante Na sua fase final Que é até mais Nilista Mas Pode mais ser Considerada Como nilista Ainda assim Ele tem Tanto Na sua abordagem Formal No seu estilo Da transcendência Essa busca Pelo real Pelo transcendente Mesmo que seja Um mundo sem sentido Pela verdade Da existência Digamos assim Tanto na sua forma Portanto Quanto no conteúdo Dos seus temas Vários filmes Que vão abordar Questões religiosas Questões espirituais Diário de um paroco Diário de um paroco Joana Dark É abordar O cinematógrafo Com uma atitude Que podemos Talvez considerar Também como religiosa Ou seja, Que pode mais ser Que pode mais ser Que pode mais ser Obrigado.